Fala nação rubro-negra, vim trazer mais um vídeo aqui, o caso David, time da Alcântara, metalística, já resolveu pagar o Vitória, primeira parcela de 400 mil euros no mês de outubro, e com esse dinheiro o Vitória vai poder pagar, a volta é boa, quero ver qual é a desculpa, tá de brincadeira pro meu lado, se não pagar dessa vez, tá de brincadeira pro meu lado, então o clube da Alcântara, em contrato, em contato com o time aqui do Vitória, falou que vai pagar em outubro 400 mil euros, é o que o Vitória tem pra receber, são 4 parcelas de 400 mil euros, que dá quase 7 milhões de reais, vamos ver aí que no mês de outubro esse dinheiro vai chegar até o cofre do Esporte Clube Vitória, que a gente merece esse valor né, caso David né, são 4 parcelas de 400 mil euros, vamos esperar galera viu, final dessa novela aí pra ver o que acontece, muito dinheiro em jogo, e que a gente saia, o nosso resultado né, a gente saia com um final feliz, valeu, fui!